É igual o Mano falou esses dias assim, o Mano falou assim, você que fez o som do Hatch ser ouvido em São Paulo, mano, e faz um pouco de sentido também, porque eu que escutei muito, tá ligado? Eu fui o primeiro MC de São Paulo, gravou com ele, mano. Né, mano? E graças a Deus, vários Mano que eu gravei, tipo, até o Raikaz mesmo, eu também fui parte também da parada do Raikaz também, contribuí, eles contribuíram pra mim também, então tipo, são forças unidas, tá ligado, mano? Eu não me preocupo, assim, tem Manos que eu gravei também que explodiu, eu não me preocupo com isso, falar, pô, vou ficar na inveja do Mano que explodiu, tá ligado? Pô, vou ficar preocupado com o Mano que rimou mais que eu nesse som, o Mano que participou do rua e roubou, não, mano, você não vê eu falar que o Vietnino roubou a cena da parada, mano? E quando eu vejo o Mano muito bom, é que eu quero gravar com ele, tem Mano que tem esse ego, eu vejo o Mano muito bom, ele tenta bloquear o Mano, não grava com o Mano, tem medo do Mano aparecer mais que ele, não, rapaz. É igual quando eu faço uma música, eu faço uma música, pá, mano, eu não faço a música preocupado se o Mano vai se destacar mais que eu, não, mano, eu faço a música pra mim primeiro, tá ligado? Eu acredito nisso que eu tô escrevendo, mano, acredito no que eu tô fazendo, tá ligado? Então, mano, eu não quero fazer a música pra competir com o Mano, a partir do momento que você fica fazendo a música pra competir com outra pessoa, mano, tá ligado? Que tá gravando a música com você, mano, tá ligado? É um bagulho que não vai te fazer bem, mano, não é um bagulho real, não é um bagulho sincero. Agora é da hora quando você soma a força, pô, vou fazer o meu melhor pra gravar com esse mano aqui, ó, tá ligado? Isso é da hora, entende?